Aia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Sempre sonhei em ter um Nike no pé Sempre sonhei em estar de Santa Fé Mas será porque ela não me quer? Será porque não tô de Santa Fé? Mesmo assim eu ando feliz Correndo atrás sem desistir com fé Esperança pra CMC Hoje Deus tá olhando pra mim Tô enjoado Nike tá do lado Agora quer entrar no meu carro Desculpa amiga, tô acompanhado A loura tá aqui do lado Tô com o coração de assalto Mas pegou só um pedaço O outro pedaço tá aí espalhado Pro grande São Paulo Os outros pedaços tá aí espalhado Pro grande São Paulo Os outros pedaços tá aí espalhado Pro grande São Paulo Sempre sonhei em ter um Nike no pé Sempre sonhei em estar de Santa Fé Mas será porque ela não me quer? Será porque não tô de Santa Fé? Mesmo assim eu ando feliz Correndo atrás sem desistir com fé Esperança pra CMC Hoje Deus tá olhando pra mim Tô enjoado Nike tá do lado Agora quer entrar no meu carro Desculpa amiga, tô acompanhado A loura tá aqui do lado Tô com o coração de assalto Mas pegou só um pedaço O outro pedaço tá aí espalhado Pro grande São Paulo Os outros pedaço tá aí espalhado Pro grande São Paulo Os outros pedaço tá aí espalhado Pro grande São Paulo DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas Sempre sonhei em ter um Nike no pé Sempre sonhei em estar de Santa Fé Mas será porque ela não me quer?